Fala moçada que hoje está a resenha de ver falado, pouco falado e muito respeitado E estou aqui na arena mais famosa do Youtube Pra que, Star? O que você está fazendo nessa arena? Levem coisa boa, né? Não, gente, hoje infelizmente levei uma coisa muito ruim Que eu não queria gravar Hoje é o último dia de teste do nosso boizinho Filho de onça preta, gente Aqui, ó, ele está aqui, ó Ih, você, se você não pular Você vai embora da minha fazenda Gente, esse boizinho é o filho de onça preta Ó, ele está aqui, ó Um boizinho sadi, gente Mas, infelizmente, toda vez que ele pula Ele está caindo com o peão Ó, está aqui Esse é o boi mais tal da nossa fazenda Esse aqui é o boi fuscão preto Está ali o pobrema Britânico E 3D, o boi que ninguém consegue dar Mas esse boi aqui, gente, ó Estou quase desistindo dele, pensando no boi bravo E aqui está o mini boi, né? Esqueci de mostrar o mini boi Mini boi, boi, boi Gente, vamos testar o nosso boi Filho de onça preta Ele está aqui E hoje nós não vamos colocar peão nele, gente Vai ser hoje o robô cowboy Está aqui o robô E o CD-in Igual ao estilo de Estados Unidos Eu penso no CD-in bom é esse Porque não aperta Não dá para apertar ele Dá só para regular E nosso boi está lá Nós já vamos arrumar tudo Passar o trem nele Para colocar o robô cowboy nele Vamos ver, gente Toda vez que ele pula aqui em casa Com o peão Ele está caindo Então hoje Eu vou Deixar o CD mais Mas Não tanto apertado E O robô é mais maneiro Que o peão, né? Agora nós vamos descobrir Se ele pula ou não Se ele não pular Infelizmente Ele vai ter que ir embora E Gente, as boi A gente já pulou umas três vezes Três vezes Eu achei que em casa Pulou demais Agora está aqui Essas manias de cair com os peão Vou deixar aí Dois vídeos Ele pulando e caindo Para vocês entenderem O que ele faz Então Bora para o vídeo A gente já vai passar o robô nele E já vamos soltar esse vídeo logo Beleza? Então Bora lá Pronto, moçada Já estou aqui ajeitando O sedem O sedem Já estou aqui ajeitando Tirando a poeira dele Porque o trem Parece que tem dez anos Que não usa Ou mais, viu? Esse sedem eu acho que tem mais Robô Testar Ver se está carregado, né? O controle já está aqui Escuta o barulhinho, ó Carregado Já Ok Boi Preparado Tem uma corda ali no pé dele Mas agora eu tiro E agora É só ajeitar aqui mesmo E ver se o trem pula Bora lá É, chegou a hora, né? Agora As emoções Chega a tremer o dedo Assim, com emoção De ver se ele pulando ou não Tem que pular Se ele pular com o robô Eu não queria pôr robô nele Mas que os peão Toda vez que ele coloca Pular ele cai Então agora vai ter que ser robô E eu estou sozinho Para o boi sair mais calmo Então Aí moçada Já passei o sedem lá Só passei mesmo E dei uma amarradinha Vou passar ele para a frente Bora, boi Vamos Para mim amarrar O robô Bora, boi Vamos Aí o sedem está quase soltando Só amarrei mesmo Bora Vou soltar ele na porteira de lá Porque ele já é acostumado Ai Porteira Nossa, o rabo dele Olha lá Amarrei o rabo dele Pronto Aí gente Olha que delícia Dois de uma mão Gente, agora É o seguinte Vou passar o robô em cima dele Olha lá Foscau um doidinho para entrar Deixa eu abrir aqui Para os que vão entrar Só para ele ficar aqui dentro Bora, foscau Vamos Bora Olha lá gente O boi já sabe Olha Estou doidinho para pular Um dia parado Olha lá Pronto Fechar direito Ai Para não amassar Aí Doidinho para pular Gente E agora Vamos passar o robô No nosso boi Aí moçada Chegou a hora De passar o robô No nosso boizinho Vamos ver se a gente consegue passar Vem cá com nós Vocês vão ver como que faz Vai Ó Primeiro pega o robô Né, claro né Boi Joga Ó Agora com o gato Ele vai pegar Ó E aí Aí Mássága Aí, moçada O robô tá na boa Lá, moçada Depois de duas horas eu consegui gravar o robô E pôr o negócio Mas aí, graças a Deus, deu certo O robô tá na boa Aí, moçada Robô colocado Agora é a hora de ajeitar A coisa principal do boi O sedem, vamos lá que vocês vão ver de perto essa Moçada, chegou a hora agora A hora de testar o nosso garrote O robô não tá muito apertado De nenhum sedem Vocês podem ver aí, o sedem tá bom Tudo amarrado certinho aí pra vocês verem o sedem Amarrei só com uma voltinha Mas que não solta Ficou bom demais E agora é a hora E agora é a hora, gente Preparado? Vou cantar aqui e vamos ver se ele pula Controlo aqui, já preparado Acho que vai dar certo Bora ver Olha lá, gente Olha lá, gente Mesma coisa Mesma coisa até com o robô Mesma coisa, gente Deixa ele levantar Não vou soltar Olha lá, gente Mesma coisa Não sei o que que tá acontecendo com esse boi Acho que nem adianta me assistir mais, gente Não adianta Ai, ai O GoPro tá até na cabeça aqui Nem Nem gravou o GoPro também Aí pra vocês verem O que que você acha que vai fazer com esse boi, gente? Bora, boi Vamos Levanta 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 Olha, gente O sedem tá bambu Bambinha Levanta, levanta Deixa ele levantar Vamos Vamos, boi Vamos Pula Pula, boi Vamos Aí, ó Bora Pula Bora Vamos, boi Vamos Pula Olha lá, gente Agora pulou meio com vontade Mas não adianta, né? Moçada Comenta aí O que que você vai fazer com esse boi Me ajuda, gente Vamos dar sugestões Será que é o quê, hein? Esse boi pulava demais, gente Agora tá fazendo isso Até que roubou, ele caiu Então não sei o que que eu vou fazer E ele é um boi mancho, o rodeio Pra vocês verem, ó Vou tirar até o sedem dele aqui, ó Olha lá pra vocês verem Pronto Olha lá, saiu E eu marrei o sedem errado Não ia sair nunca De jeito Deixa ele pra lá Então, moçada Comenta aí O que que nós faz com esse boi É um boi Bom de rodeio Mas não tá pulando mais Não sei o que que aconteceu Pode ser troca de dente, né moçada Vamos soltar o fuscão Vamos soltar o fuscão aqui Pra vocês, eles Eles saírem Vamos soltar ele Fuscão, vem Fuscão, vem Vamos soltar todos os boi pra cá Fuscão, vem Aqui é máquina, hein, gente Ó Ó Máquina Ai, a porteira bateu Deixa eu segurar Deixa eu segurar Ó, segurei Ai, ai Vamos soltar os outros Os outros já soltam por lá Porque ele já tá por lá Moçada E isso daí foi o vídeo Quem gostou, deixa o dê um like Se inscreva no canal Bora ver o que que nós faz com esse boi Comenta aí pra vocês me ajudar Até o próximo vídeo E E Fui